Música Tomei nela sem querer, ela gritou Que você pensou que eu sou, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, ó não Libere seus instintos que não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, mal, mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com prisão Mas um dia ela pensou e acertou Agora que quer ser eu, ela falou Bem que eu tentei acalmar, mas não adiantou, ó não Libere seus instintos, girl, vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, mal, mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com prisão Música 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 Tomei nela sem querer, ela gritou Que você pensou que eu sou, ela falou Ovendata sem querer, ela gritou E que eu tentei acalmar, mas não adiantou, ó não Não, 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 não Liber seu instintos que não vai ser legal Menininha, eu nunca quis te fazer mal, mal, mal Eu sei que respeito e consideração Nunca tiveram nada a ver com o teu fã